Como é o São João na cidade de vocês? Coloquem aí nos comentários como é o São João de cada cidade Porque aqui de onde eu falo, Natal é reino, o São João é meio doido É fogueira no meio da rua, é o povo assando milho É fogos, é bomba, mijão, o povo soltando, aquela desgraça Só ver o fumo macete no meio da rua rodando, pensar que nem o mijão passando É traca, é peito de velho, aqui tem tudo Então estou aqui para mais um vídeo no canal Se gosta, clica no gostei, inscreve-se nesse canal para não perder vídeo Estou gravando aí sozinho porque a Simona ainda não chegou Ela foi ali na casa da minha mãe, não chegou ainda Então se lascou, eu estou gravando vídeo aqui sozinho Ela disse, antes faça a janta e eu estou colocando Frango e como sempre, os cuis Deixa eu colocar essa luz aqui que o negócio está escuro Aí, agora melhorou, vai É, pronto, estamos ativos Pois é, ela disse, antes faça o frango, eu estou fazendo o frango E estou fazendo com os cuis Quer dizer, estou fazendo não, coloquei no fogo ali O fogo que está trabalhando, eu não, não estou fazendo nada Só estou olhando Que é bom olhar de vez em quando Então, como é o São João na cidade de vocês Porque aqui é complicado Os meninos ficam nas fogueiras e os velhos ficam mentindo Fala, olha menino, não fica perto do fogo não Porque menino que fica perto de fogueira, mija na cama Aí os meninos vão dormir tudo com medo de mija na cama Porque estava pulando fogueira Pegando brasa, jogando no outro Porque aqui é assim Acendo os mijão Os mijão Voa pra canto, todo mundo deve Ele roda o mundo todinho A rodeia dá um duplo do escarpado Ninguém sabe onde é que aquela desgraça vai parar Só vê os bichos voando, batendo na cabeça do povo Raspando bigode de quem tem Eu mesmo não tenho, mas quem tem O bicho passa raspando tudo Em umas cidades O povo chama de busca pé Aqui é mijão O mijão, ele é um negócio parecendo um charuto A gente acende atrás dele Que aqui é tudo igual Mas tem um lugar onde você acende E aí toca fogo e corra Tem umas pessoas que ficam chutando Eu não me atrevo a chutar Eu não sou doido Chutar bem na labareda de fogo Olha só, unha queimada Não dá certo Tem a banda unha pintada Mas unha queimada é a primeira vez Fica a dica aí Pra os cantores de forró Não tem unha queimada ainda não Bota aí, unha queimada Porque o povo de tanto dançar forró Vem arriscando as unhas mesmo no chão Então combina uma coisa com a outra Forró pra cima e pra baixo Porque São João Tem festa de forró É forró em tudo Com teclado Menos aqui em Natal Não tem Aqui não tem festa não Só nos interiores Mas aqui não tem festa Não tem festa Aqui o máximo que vai ter É um seresteiro O seresteiro é só um cara Com teclado tocando E tomara que não venha Um caneta azul Porque ninguém suporta não Eu não gosto não Tomara que não venha ele Mas é bem capaz de jogar ele pra cá E é assim O São João aqui é desse jeito É o povo assando milho Queimando as mãos A gente pega um espeto Um espeto é um ferro Pluga no milho E coloca um milho na fogueira Deixa o milho queimar Se deixar muito tempo O milho sai da preta Porque a fogueira não tem um termo É fogo É brasa As bombas Tem uma tal de uma bomba Bujão aqui Que você solta Em um bairro No outro escuta O negócio é sinistro Tem algo demais E quando a bomba falha Aí que dá o cacete mesmo Porque quando a bomba falha A gente vai fazer o que? Vai tirar foto Pega a pólvora daquela bomba Coloca em cima de uma pedra Arrisca Sobra aquela labareda Deixa todo mundo cego Durante os cinco minutos Pronto Tira a foto Chega os meninos em casa Tudo com o olho Cega falando Pai eu não estou vendo peixe nenhuma E os pais falam O que é que tu fez? Eu estava tirando foto ali Estava tirando foto A pólvora queimou a vista Dos meninos E os meninos chegam em casa Tudo doido É um bando de lucro Rapaz O sangue aqui é complicado Feito franqueira Quase aconteceu Na hora de matar Porque Eu coloquei muita água E ela disse Que não colocasse muita água Porque o bicho fica Não, mas está legal Está bacana Não sei nem se dá para ver Mas Enfim Ai Toma aqui É isso aí Estou postando um vídeo Todo dia no canal Estou postando shots Os shots Estão fazendo sucesso Vocês estão curtindo Deixa eu ver se está gravando Porque esse celular É meio traçoeiro Está gravando ainda Estou postando shots E vocês estão curtindo os shots É isso aí Deixe nos comentários Eu que estou achando Deixe lá nos shots Também comentário Compartilhe o vídeo Segue a gente No Instagram Quem quiser Quem não quiser Que não siga não Fica assim mesmo Não siga não Não siga não Fica só pelo YouTube mesmo Normal Eita Ai Estou fazendo cuscuz Porque todo nordestino Gosta de cuscuz Ela botou um negócio aqui errado Aí derramou o cuscuz aqui Ela vai Ah minha menina O cacete vai ser Certo quando chegar em casa Fiz logo duas Na verdade não é duas Ela deixou metade de uma Metade de outra Juntando deu uma Porque aqui é assim Rapaz Se não tiver cuscuz aqui Não tem nada Aqui é cuscuz de frango Cuscuz de costela Cuscuz de cuscuz Cuscuz de água Tem que ter cuscuz E um cafezinho Porque a gente Não pode comer cuscuz seco Para não se engasgar Porque eu me engasguei Com cuscuz E vou dizer a você Não é as melhores coisas Estava comendo eu Na casa de um amigo meu Aquela mesa Cheia de gente A família dele todinha Eu comendo cuscuz seco Porque eu só tomo Café com leite E aí eu não queria Ser indelicado E pedir café com leite E lá não ter leite Então eu disse Não deixa aqui Que eu como puro mesmo O povo disse Vai comer cuscuz puro Eu disse É Vou comer cuscuz puro Que eu sou desse Chegou a desgraça E aí Eu Botei a colher na boca O Entalou lá no gorgoninho Comecei a fazer E o povo dando murro Lá nas minhas costas Vocês atrapalharam a gravação Mas enfim Está aí Olá pessoal Não chegamos Eu disse Eu disse Eu disse Eu disse Eu disse Diga aí Eu estava falando Da vez que eu me engasguei Com cuscuz Eu disse que tem que ter cuscuz Aqui em casa O que é ele que vai aparecer Ele está aparecendo aí Tchau 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 Ele veio só com o que Você vê no bar Obrigada Tchau Tchau Mãe O que é É Ele está ali O papai está filmando Deixa o papai O papai te vendo lá Jantar É Então É isso aqui Isso é lá mesmo Só sobre o São João Como é na cidade De cada um Porque aqui O negócio é sinistro Sim Sem falar que tem O tal de um ovo de dragão Com as coisas aqui Borboletinha Abelhinha É um negócio novo aí Que é tudo colorido Mas se Mas se Pegar a pessoa direitinho ali Toca fogo bem nos dedos Ali é complicado Então é isso aí Fique por aqui Ela também Chegou agora Goste do Lupe Perdeu o vídeo todinho Enfim Valeu e até mais Tchau 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 Tchau